Eu podia, aceita porque com amigos De um jeito que o mundo faz o vento tão pequenos Se afogam no próprio Enem, tão engenho Se a cara pensa só é o mesmo ao contra o que me der Com o meu bem de quem tá conseguindo Não me te assusta, me desculpa, me desculpa, me desculpa Não dá pra ver a minha vida Depois não vem dizer que eu não me vi Só não vem dizer que não Se tem uma risada que me irritar É perguntar as mentiras dizendo mentiras sobre minha vida Coisas que eu nem vivi ainda Eita, fiz prazo e a luz agora Já perdi a hora Esse espírito não vem esperar, a hora me deixa Yeah! Yeah! Tu não tem nada pra fazer Fala de mim, festa em mim 24 horas você fala de mim Festa em mim, 24 horas você fala de mim Festa em mim, fala de mim Festa em mim, eu cùng aqui A pessoa viga no糞 Faça em mim, ela me dê A pessoa lesca, não me lembra E eu vou para rolar Eu vou para rolar Festa em mim, eu vou para rolar Festa em mim, eu couro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL